Canal Portal do Peiradão Eu sou solteiro e vivo numa boa Eu sou playboy, a minha parada é louca Sou o Pé do Peiradão, sou lá de Tepé Não bebo e nem fumo, deu de ser só mulher Na oceano, fui aprisionado Porque eu vivia com uma mulher do meu lado Mas meu amigo, não é brinquedo não E a vida de casado só pede pra solteirão Mas hoje sim, eu tô numa boa Pequeno oficial, a minha parada é outra Traz o paredão que o cabotinho vai cantar É alta e mesquita, o rei desse lugar Aumenta o paredão, aumenta o paredão Quero dançar o nosso beiradão Aumenta o paredão, aumenta o paredão O nosso beiradão é daqui da região Essa é minha original, hein? Há 11 anos, eu fui aprisionado Porque eu vivia com uma mulher do meu lado Mas meu amigo, não é brinquedo não A vida de casado só pede pra solteirão Mas hoje sim, eu tô numa boa Pequeno oficial, a minha parada é outra Quero dançar o nosso beiradão Aumenta o paredão, aumenta o paredão É alta e mesquita, o rei do beiradão E essa é a composição de lá no show Pequeno oficial nas teclas original Sai pra frente que é onde é grande Vem dançar o beiradão Canal, portal do beiradão E essa é a composição de lá no show